A Natália não me convence, a Natália está em uso de droga, quando ela está desse jeito aí é porque ela está em uso. Eu não acredito que ela não tenha usado hoje, ontem ela não usou, mas hoje ela já está mais agitadinha, ou o Bruno disse que não usou, que ela não usou, eu não acredito mais no Bruno, também o Bruno mente. E a polícia chegar e levar ele de preso, ele ficar preso, falei o risco que a Natália pode fazer o mal para ele, ou ele fazer o mal para a Natália. Estou aqui sem live, meu filho, você podia ver? Gente, olha o seguinte, ainda está na vista? Não tem não. Gente, tentei conversar sem live, chamei o Bruno aqui para conversar sozinho, falei com o Bruno o que estava acontecendo a respeito da polícia atrás dele, falei do risco que ele tinha de a polícia chegar e levar ele de preso, de ele ficar preso, falei o risco que a Natália pode fazer o mal para ele, ou ele fazer o mal para a Natália, e ele se prejudicar. Ofereci um trabalho para o Bruno, para o Bruno trabalhar, me ajudando lá na chácara, vocês entendem, né, minha ideia? É fazer com que o Bruno fique lá na chácara e a Natália aqui dentro do projeto, a gente cuidando dela. A Natália não me convence, a Natália está em uso de droga, quando ela está desse jeito aí é porque ela está em uso. Eu não acredito que ela não tenha usado hoje, ontem ela não usou, mas hoje ela já está mais agitadinha, ou o Bruno diz que não usou, que ela não usou, eu não acredito mais no Bruno, para mim o Bruno mente. E eu não vou atrás não, ela pensava que eu ia sair atrás, eu não fui. Voltou? Ela? É. Iniciamos a nossa transmissão com mais uma novidade, com mais uma notícia sobre a novela mexicana, que está o Bruno e a Natália, depois daquele dia que eles voltaram e fizeram as fases, aí agora começou os problemas a acontecerem, né, é briga entre a Natália e briga entre o Bruno. E a novidade agora é que o projeto Pai Resgatando Vidas está abrindo mão de vez da Natália. O presidente do projeto perdeu, diz que perdeu a paciência. Vamos acompanhar mais um pouco o áudio sobre o que está acontecendo nesse momento atual entre a Natália e o Bruno. Ó, voltou. Voltou, a Natália voltou. Fazer de conta que eu não estou ao vivo, hein, vou desligar o telefone aqui. Fala, pai. Minha filha, eu estou tentando te ajudar, meu amor. Estou tentando me ajudar como? Só quer que o Bruno lá na chácara e eu aqui de novo. Como é que você quer me ajudar desse jeito? Pai, eu quero viver minha pica, preciso, você acha que eu vou viver porraia da vida em projeto? Eu tenho que caminhar. Não estou mudando, meu amor. Mas eu vou mudar, só tenho que deixar. Eu estou assim porque eu estou ficando correndo. É muita coisa na minha cabeça, pai. É muita coisa. O Bruno vai me segurar, não, Bruno. Eu não vou sair daqui todo dia, não. O Bruno não sabe. Agora ele sabe, se ele quiser ir, ele vai. Não manda ele, não. Se ele quiser ir, ele vai. Bruno, você aceita ir para a chácara do pai resgatando vida? Fala. Não. Então olhe para cá e diga, eu não aceito. Não aceito. Eu vou arcar com a consequência, na verdade. Tu sabe que vai pagar um preço. Mais uma vez, eu vou olhar para ti e vou te falar. Não foi eu, Natália, que denunciei o Bruno. Tá bom? Não foi eu. Foram os internautas. Pode ser o vizinho, pode ser qualquer pessoa que queira achar que o Bruno está fazendo mal para ti. Você está carregando uma criança aí dentro que você é a responsável. Tá bom? Você é a responsável por essa criança. Por isso que existe conselho tutelar, existe delegacia das mulheres. Bruno, a polícia está atrás de ti. Eu te ofereci um advogado amanhã para ir lá na delegacia com a Natália para resolver. Tu pode fugir hoje, amanhã, depois uma hora eles vão te pegar. Uma hora eles vão te pegar. Tu tem um bom advogado para te ajudar? Não. Pois é, olha só como é que é, Bruno. Quando tu tiver de trás de uma grade, e tu não poder ver o sol nascer quadrado. Amor, eu estou falando a real. Minha filha. Hoje eu estou saindo do projeto para sempre. Amém. Só deixa eu ir embora, tá bom? Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Natália. Eu não quero mais. Você vai. Não traga mais a Natália para cá. Eu também estou limpando, lavando as minhas mãos de você e da Natália. Tá bom? Ou seja, esqueça o meu telefone. Não me ligue. Eu vivo melhor quando a Natália não está aqui no projeto. Eu fiz de tudo para salvar a vida da Natália. E outra coisa. A Natália não vai tomar remédio. Você está mentindo para mim que a Natália usou droga. Sim, você disse para mim que ela não usou hoje. Ontem eu acredito que ela não usou, mas hoje ela está usada droga. Aí ela está drogada. Acabamos de acompanhar mais um problema, mais um dilema envolvendo a Natália e o Bruno. E o presidente do projeto, Pai Resgatando Vidas, ele está abrindo mão de vez da Natália e do Bruno. O limite da paciência já esgotou. E você? Qual é a sua opinião? Você acha que a Natália e o Bruno merecem mais uma chance no projeto Pai Resgatando Vidas? Ou, quem sabe, será que mesmo? Será que eles querem ainda essa chance? Ou, será que eles quiserem essa chance? Eles merecem mais uma chance? Deixe logo abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão. Fique na paz. Fique com Cristo. Fique com Cristo.